É, meus amigos, ontem nós tivemos o Combatcast do Mortal Kombat 1, onde eles trouxeram ali as novidades que serão implementadas na expansão o Chaos Reina, que chega no próximo dia 24 de setembro. Eles falaram lá do Santuário do Guerreiro, falaram de Torres do Tempo, trouxeram novo gameplay do Noob Saibot também, apresentando um novo Brutality do personagem, além de atualizações gerais que serão colocadas também nessa expansão, e é justamente isso que nós vamos abordar aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o miolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, o mais recente deles, de Dragon Ball Sparking Zero, revelando todo o roster do jogo. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Eu vou deixar tocando aqui o trailer inicialmente, enquanto nós vamos passando por alguns pontos que eu deixei anotados aqui, que eles anunciaram pra nós ontem no KombatCast, tá? O primeiro deles foi a inclusão, finalmente, de um minimapa no modo invasões. Principalmente pra aqueles que produzem conteúdo como eu, né? Trazendo dicas desse modo pra vocês, onde que encontra certas skins, certos baús, recompensas e tudo mais, vai ajudar pra caramba. Até mesmo o próprio Derek mencionou isso ontem, né? Com relação aos criadores de conteúdos, o quanto esse minimapa vai ajudar. Então, eu tô bem curioso pra poder ver como é que vai ser essa implementação deles. Se nós teremos realmente um mapa pequenininho apenas ali, ou se a gente pode, de repente, ampliá-lo, como nós fazemos em outros jogos ali, que também trazem esse tipo de mapa. Falaram também, né? Confirmaram, finalmente, a inclusão do treino online, algo que já deveria estar desde o início do jogo, né, pessoal? Mas eles finalmente estão colocando dentro do jogo. Faltaram, sim, mais algumas atualizações, cara. Eles falarem de mais coisas ali, como as próprias salas e tudo mais, que eles não adicionaram ainda. Mas, pelo menos, essa questão do treino online ali já estará inclusa nessa próxima atualização. Falaram também sobre o Santuário, né? Que nas duas últimas temporadas, tava horroroso o negócio, cara. Eles colocando ali apenas uma skin pra gente poder resgatar. E nós até questionamos isso aqui no canal, né? Porque nós utilizamos as moedas douradas pra poder resgatar essas recompensas no Santuário. Então, como não tava tendo praticamente nada, ficava meio inviável, cara. Pra que a gente ia usar essas moedas douradas, né? E eles confirmaram pra gente que eles irão adicionar na próxima temporada Brutalities ali para Camel Fighters, né? Brutalities novos, que serão resgatáveis aí nesse Santuário também com as nossas moedas douradas. Além de outras recompensas, eu acredito que eles devam adicionar. E nós também teremos, cara, dois novos Brutalities pra cada personagem, incluindo os personagens convidados, que serão adicionados na loja da temporada. Isso foi uma coisa que a gente ficou até bastante confuso ontem durante a transmissão do Combatcast, porque nós não entendemos se esses Brutalities seriam adicionados pra gente poder comprar com Dragon Crystals, ou seja, dinheiro real, ou se seria com as moedas prateadas. Pesquisando um pouco mais, até mesmo vendo as informações que o pessoal lá da gringa passou depois do Combatcast, né? Pelo jeito, nós iremos utilizar as moedas de temporada mesmo pra poder adquirir esses Brutalities, que no caso são as Prateadas. Chegando a atualização na semana que vem, a gente vai ter essa confirmação aí, eu vou trazer tudo aqui pra vocês, mas reforçando, né? Pelo que a gente pesquisou, vai ser basicamente isso. E essas moedas de temporada, né? Vale sempre reforçar aqui, elas são resetadas a cada nova temporada. Então, à medida que a gente for adquirindo essas moedas, já é bom ir comprando essas recompensas ali pra acabar não perdendo. E uma outra informação que eles passaram também é que esses Brutalities que estarão nessa loja de temporada aparentemente estarão disponíveis também na seguinte. Ou seja, se você não conseguiu comprar na temporada anterior, você vai ter a possibilidade de pegá-los também na seguinte. Porque são Brutalities ali que eles estão adicionando pra todos os personagens, então realmente não faria sentido na seguinte eles tirarem, né? Falando aqui agora, cara, de um ponto que me deixou bastante decepcionado e que eles poderiam ter comentado isso há muito mais tempo com a gente, que foi o bendito do Santuário do Guerreiro. Vocês estão vendo a imagem agora que eu peguei diretamente lá do Combatcast deles? Que assim, em suma, ele vai trazer pra gente o top 5 jogadores que mais se destacaram na Combat League. E é só isso, meus amigos. Pelo amor de Deus. Por que que eles colocaram esse Warrior Shrine desde o início do jogo lá no seu lançamento e mantiveram a informação sobre qual é o funcionamento disso em segredo por tanto tempo? Eles já poderiam ter falado isso há muito tempo lá atrás, dizendo, ó galera, isso daqui não é nenhum tipo de modo novo não, é somente um ranking ali dos melhores players da Combat League daquela temporada específica. E acabou, ninguém ia ficar na expectativa querendo saber o que que é isso daqui e tomar esse tapa na cara que nem foi ontem no Combatcast, né? Quando eles revelaram de fato o que que é isso aqui. E aí agora falando das torres do tempo, né, meus amigos, que eles revelaram lá pra gente ontem também. Pelo que eles explicaram lá, a mesa Gateway, né? O portal de acesso que estava disponível no Invasões, vai ser retirada e substituída pelas torres do tempo, mas nós não precisaremos acessá-las através do modo Invasões, não. Nós teremos um menu específico lá chamado Torres do Tempo pra gente poder acessar e ter acesso a elas. E como é que esse negócio vai funcionar? Como eles explicaram lá pra gente, essas três torres da frente aqui, ó, elas são torres permanentes. Nós temos a torre Arcade aqui pra gente poder jogar com os personagens, desbloquear os finais deles e tudo. A torre aqui da esquerda é uma torre Legacy pra gente poder conseguir desbloquear recompensas ali e também trajes que não são mais obtíveis de temporadas anteriores. Então parece que essa torre da esquerda aqui da frente vai servir. E a torre aqui da direita, ó, é a famosa torre de temporada que nós já estamos jogando aí há bastante tempo através ali do portal de acesso e ela foi movida pras torres do tempo. As de trás aqui, pessoal, elas são procedurais, né? A gente tem um tempo específico pra cada uma delas. Devem conter recompensas diferentes também pra gente poder resgatar à medida que a gente joga. E elas terão níveis, né? Esses ícones verdinhos aqui são as fáceis, as amarelas são os níveis normais e os vermelhos aqui é o nível hard. E as torres aqui do fundo, ó, são as torres demo dos novos personagens que vão chegar aí, no caso Cyrix, Sector e Noob Saibot. E eles disseram que passado o tempo desses três personagens, quando tiver alguma espécie de evento ou época comemorativa no ano, eles vão colocar essas torres aqui do fundo de volta justamente pra poder trazer recompensas específicas ali desses eventos, pelo que eu entendi. E aí, pessoal, eles mostraram lá também, ao apertar o menu de pausa das torres do tempo, alguns desafios aqui que a gente vai poder cumprir pra poder ganhar pontos e também as recompensas específicas, né? Como a gente pode ver, nós temos desafios fáceis aqui, que conferem uma certa quantidade de pontos e uma recompensa, assim como os desafios mais difíceis também, que conferem mais pontos do que os fáceis e uma outra recompensa. E aí, reparem que aqui na parte de baixo, ó, eles finalmente colocaram uma forma de ganharmos Dragon Crystal dentro do jogo sem ser apenas evoluindo o nível de maestria dos personagens, que é limitado, né? Porque quando evoluímos o nível de maestria de todos os bonecos, acabou. Como é que a gente consegue Dragon Crystal dentro do jogo? Não tem como, só comprando mesmo com dinheiro real. Agora, toda semana, nós teremos aí um desafio específico pra conseguirmos 75 Dragon Crystals. E vocês podem ver aqui, ó, o desafio específico que eles estão mencionando nessa imagem é cause 30 mil de dano e ao cumprir esse desafio, nós vamos ganhar 50 pontos e os 75 Dragon Crystals. Já vou falar dessa questão dos pontos aqui também. E pelo que eles explicaram, tá, pessoal? Esses desafios todos aqui devem ser cumpridos dentro do ambiente da Torre do Tempo, tá? Não adianta fazer do lado de fora dela. Pela explicação que eles passaram lá foi o que eu entendi. Então, nós temos que acessar a Torre do Tempo, jogar as torres lá pra poder cumprir esses desafios aqui. Isso daqui foi uma coisa que me deixou bem contente, cara, porque realmente não dá pra poder ficar gastando Dragon Crystal. E visto que as skins estão custando 500 Dragon Crystals aí e vira e mexe elas estão voltando, é só ter paciência toda semana cumprir esses desafios aqui e poder pegar os seus cristais e pegar depois as skins que a gente quer. Então, achei esse aqui um ponto legal. Poderia ser 100 Dragon Crystals aqui, né? Mas beleza, 75 é melhor do que nada. E aí, pessoal, passando aqui pra esse lado direito, onde nós temos as recompensas, é aí que entra a questão dos pontos que foram mencionados aqui nesses desafios. Nós temos aqui um rank, como vocês podem ver, e cada rank desse contém recompensas diferentes. Uma skin diferente aqui da Milena, uma paleta aqui de uma skin do Garrus que já existe dentro do jogo, nós temos o traje Wuxi do nosso querido King a gente poder resgatar aqui também, algumas gears e moedas também. E aí, o que que rola? À medida que a gente vai conquistando esses pontos, a gente vai subindo nesses rankings aqui. É basicamente uma competição que eles vão colocar dentro das torres do tempo entre players. Quem conseguir mais pontos vai subindo nesses rankings aqui para poder conseguir essas recompensas. E quando esse tempo aqui em cima terminar, com base na colocação que a gente tiver no rank, nós iremos receber a recompensa específica daquele rank e as abaixo dele também. Por exemplo, se a gente tiver aqui no top 50, a gente vai receber essa gear do Scorpion além das skins aqui abaixo também, nos ranks abaixo desse top 50, né? Então, é mais uma forma que eles colocaram aqui dentro do jogo de instigar a galera a jogar as torres do tempo, não só para poder pegar as recompensas aqui, mas para poder disputar com outros players, além dessa questão do Dragon Crystal que eu tenho certeza que muita gente vai fazer para poder juntar seus cristalzinhos ali e comprar as recompensas da lojinha. E assim, pessoal, como eu disse para vocês ontem também durante a transmissão do Combat Cast, embora eu tenha curtido algumas coisas que eles colocaram aqui, né? Porque eu sou o tipo de cara que gosta de ficar jogando para poder resgatar skins e tudo mais. Eu curto colecionar skins, né? Uma coisa que eu sempre gostei tanto nos jogos anteriores quanto nesse daqui. Eu senti falta demais. Eu acho que eles poderiam ter colocado, por exemplo, uma cripta da vida só para a gente poder acessar ali, andar livremente pelos ambientes do Mortal Kombat, vendo ali diversas referências à história da franquia Mortal Kombat nesses 30 anos e tal. E eles poderiam também facilmente colocar algumas recompensas resgatáveis dentro desse modo com base em segredos que vamos descobrindo e tudo mais. Mas não aconteceu, né, minha gente? E para poder fechar esse vídeo, pessoal, nós tivemos sim um novo gameplay de Noob Saibot contra o Havik, mostrando também um brutality do personagem que nós iremos conferir agora. Já deixei separadinho aqui para vocês. Então vamos dar um grauzinho no volume aqui e bora conferir juntos essa luta para a gente poder fechar. Olha o Havik querendo saber dessa linha do tempo do causa. E o Noob Gás Nobre não quis passar as informações para ele, não. Beleza, vamos ver. Inclusive, os detalhes que eles mostraram do Noob Saibot durante o Combat Cast mostraram que o personagem é bem promissor, viu, galera? Estou curioso para poder testar ele, viu? As stringzinhas ali, quatro hits, parece que deixa ele positivo. Lowzinho, amplificou ali com a sombra. Cara, o gameplay do Noob está bem da hora, viu? Ele parece complexo, tá, pessoal? Eu até vi algumas pessoas comentando no chat ontem sobre o personagem ser bem complexo e tal. Mas assim, eu particularmente não achei que ele é tão complexo assim. Ele tem um um moveset, né, desculpa, mais extenso pelo que eles explicaram até mesmo por conta da habilidade Embrace Chaos que ele vai ter aqui, né? Que ele utiliza a sombra ali, o poder da sombra dele, né? Para poder ganhar pop-up em todos os golpes e tudo mais. Mas eu acho que com um pouquinho de treino a gente já se acostuma, entende? Ó, o Noobzão ganhou ali o primeiro round, hein? Anti-aéreo Amplificou Levou para o combi ali em cima Teleporte Nossa, mano o Noob está da hora o gameplay dele, viu? E parece que ele causa um danozinho legal, né, pessoal? O que vocês estão achando? Havik também ali mostrando alguns dos seus buffs, né? Ele tem strings novas e tudo Acabou o Ifan ali a punição não foi muito boa Shujinko também recebeu novidades, né? Interessante Interessante Inclusive, eles falaram de buffs de outros personagens também durante o Combat Cast, né, pessoal? Que a gente vai ver em mais detalhes na próxima semana quando eles liberarem a lista completa de todo mundo Ó, Embrace Chaos Ativou, ó lá, ó Todos os golpes especiais dele os Special Moves levam para pop-up E aí, quando acaba já era, ó já terminou o Embrace Chaos Agora já era porque ele está sem a sombra Então, muitas das strings dele ficam inúteis daí Ó lá, ó Ele não consegue mais usar a sombra Realmente fica por um curto período de tempo Embrace Chaos Tem que escolher bem quando utiliza Acabou levando a melhor E aí, brutalizado com sucesso meus amigos Brutality Muito louco meus amigos Muito louco E assim se encerra aqui o Combat Cast depois desse gameplay que eles trouxeram aí pra gente E é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo um resumão cara, de todas as novidades ali que eles trouxeram nesse Combat Cast Eu sei que também eles mostraram lá o Animality do nosso querido Taqueda, né Nós conferimos na live do Combat Cast de ontem e tudo Só que eu quis realmente fazer um condensado aqui das informações de atualização do Chaos Reino que vai chegar aí na próxima semana Então deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões sobre tudo que foi apresentado ali e se vocês se animaram com o retorno das Torres do Tempo que funciona basicamente como era ali pelo que o pessoal tava falando até mesmo no Combat Cast no Mortal Kombat 11 e tudo Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui e um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos